O que a gente não fez mesmo, que faltou, era descrever o que tem dentro desse pacote de software, que a gente acabou usando como filtro passa-baixa, tá? Então a gente tem aqui um conjunto de software, que é essa tela aqui, né? Que é o conjunto que a ARM está te dando para resolver problemas. Então ele tem várias camadas, ele tem uma camada, por exemplo, voltada aqui para processamento de sinais, que você pode usar, tem uma camada voltada, parece que tem um processador de tempo real, que é interessante. E esses caras aqui, você pode trabalhar com eles e fazer coisas melhores. Tem os próprios drivers dele, né? Também para os processadores. E aí a gente fez alguns exemplos, inclusive, que a gente acabou não mostrando, tá? Mostra no final, só para eles verem. Na verdade, pessoal, com o CMC, ele é uma forma que a ARM deve, né? Para, ó, a gente tem a solução pronta, vocês podem usar essa biblioteca, que funciona. Então, por exemplo, imagina a gente experimentar um filtro passa-baixo. Então eles aprendem lá o código, faz essa implementação para a gente, sem problema muito. É, um código voltado para o processador deles. Que ele sabe que aquele código gerado vai usar a instrução de TCP da plataforma M4, por exemplo. Então ele não está preocupado, o que você vai usar? Você vai usar a ARM? Beleza? Então, isso aqui, para o final, tá? E tem um monte de coisa, eu quero fazer um P&D. Cara, está pronto o P&D. Um P&D focado nesse processador, que vai te dar o melhor desempenho nesse processador, tá? É esse que você queria ver? É, funções. Então, aqui, as várias coisas que você pode fazer. Eu quero calcular o valor RMS, eu quero tirar um desvio padrão, média, filtros de vários tipos, convoluções. Isso está tudo pronto, tá? Eu tirei. Pode ir mais um. Então, esse exemplo aqui, tem um site, aquele site daqui, o .com ali, tem a referência. Esse aqui, ele está fazendo uma multiplicação de uma gris, calculando a nave inversa. É tenso, né? Aí, tem um código aqui, ó, que ele mostra para a gente como que faz. Então, usando toda essa biblioteca do CMC, tá? Marcelão, vou abrir aqui no Notepad. Então, ó, está dando para enxergar aí, pessoal? Não, não dá para ver. Não tem. Onde que é? Aqui. Não é fontes. No clássico. Aí. Então, a gente tem vários problemas que a gente envolve, tem conversão de matriz, multiplicação, matriz inversa e tudo mais, né? Então, olha só o que a gente faz, ó. Ele vem aqui, ó. Vou sentar agora. Ele define as matrizes, né? Com os valores. Ele define outras matrizes aqui, mas todo mundo obedecendo as instâncias que a gente tem na biblioteca do CMC, tá? E aí, ó, o cálculo é bem sinistro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai, por exemplo, calcular a multiplicação de duas matrizes e jogar o resultado da multiplicação em outra matriz. Aqui? É, tá nesse ponto aqui, ó. Então, mate, opa, desculpa. Aqui, ó. Arme, mate, multi. Aí, F32, ele passa quase na matriz e aqui o resultado. Então, a gente precisou criar? Não. Já tá pronto. Já implementa. A partir de matriz inversa, ó. Ele calculou aqui a transposta, multiplicou por A e aí ele tá calculando aqui o resultado disso aqui, a inversa disso e vai jogar nessa variável. Então, é muito simples, tá certo? Essa casca já tá pronta. Então, assim, ó, lembrando que o motivo pra ser feito isso aqui foi que os desenvolvedores tinham muitos problemas, né? Ó, o seu processador não tá me dando o resultado que eu esperava, é, né? Então, a Arme resolveu padronizar tudo isso pra que o usuário vá lá, use a biblioteca, já tá toda a estrutura pronta e funciona, tá? Então, não tem desculpa pra falar assim, ó, não, tem que implementar uma matriz inversa aqui pra calcular, né? Qualquer família. Qualquer família. Na realidade, depende um pouquinho só do fabricante ter te entregado isso junto com as coisas dele. Que vai vir junto, né? Aí você tem que te dar junto, mas tem outro fabricante, você vai ter que ir lá no site da Arme e baixar o suporte do CMC, que é gratuito, tem fonte de tudo. E você usa a biblioteca dele, que você tá pré-compilado. Ou você recompila se você quiser. Mesmo um Arme da NXP vai ter suporte normal, tá? Vocês viram que é uma coisa simples, né? A gente não precisa sofrer, né? A gente vai lá, é como se fosse, né? Programando Matilab, alguma coisa assim, né? E com o melhor desempenho pro processador que você tá usando. É. Isso que é o tchan, né? O código assembly gerado pela rotina que o cara escreve em C, não é assembly, tá? É um código assembly que vai fazer um acerto em cheio do uso das instruções daquele processador. Esse que é o tchan da coisa. Qual que é o problema? O tamanho do firmware. Se a gente usa essa biblioteca, o firmware lá, vou fazer um código e não tem o CMC embutido. Coloquei o incluído do CMC, já dá uma aumentada considerável. Certo? Então, é tudo questão de projeto, né? Se a gente precisa disso, como que vai calcular isso? Então, será que o meu processador vai aguentar? Será que o tamanho do firmware é o que eu esperava? Vai estourar muito bom? Isso aí a gente tem que ver. E aí, uma última coisa aqui, ó. É só com relação a parte do... É isso aqui? Não. Mas é aberto, senhor. Você quer colar a parte do sistema? Pode. É, você pode até fazer outro processador se quiser. A ARM não vai te proibir isso de fazer. Eu não sei se a licença que está escrita lá é restritiva. Mas a licença é BCD? Então, talvez, tanto faz. BCD ninguém está nem aqui. Aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, ó. A parte do sistema operacional. Aqui o cara pode tanto trabalhar com o VRTOS, pode trabalhar com o RTX. Ele está usando a ARM? Beleza. O CMC, ele tem uma casca aqui, ó. Ele já vai e fala assim, ó. Você quer fazer tal ação no seu sistema operacional. O que você quer fazer? Ah, eu quero destacar uma crédito. Você dá o comando e ele se diz. Como ele vai tratar esse sistema operacional, você não precisa saber. Certo? Fica uma camada ali que você não precisa ver como que está sendo executado lá embaixo. Então, você só manda o comando e ele já sabe o que tem que fazer. A STM trabalha com o VRTOS, tá? Precisa saber. Então, se você usar o CMC's VRTOS, ele vai ser implementado em cima do VRTOS. Existem outras implementações. O CAIL trabalha com o RTX, que é o sistema operacional temporal da CAIL. E aí ele vai usar embaixo o CAIL e em cima a mesma abstração. Então, o seu código porta de um lugar para outro sem modificação. Essa é a ideia. Ou cominho as modificações. Vai funcionar no RTX e no VRTOS. O STM lá no Cube, lembra que tinha uma abinha lá que tinha RTOS? Então, é só a gente ir lá. Quer ver se o Cube está aberto? Você dá o OK, quer o Cube, ele aparece lá no Middleware. Aí você pode configurar ele lá dentro depois. Aqui, na parte dos pinos aqui, está vendo? Ah, eu quero trabalhar com o sistema operacional. Aqui está desabilitado, está vendo? Mas na hora que eu dou um check aqui, o Cube já vai gerar a estrutura para mim para eu trabalhar com o VRTOS. E ele vem para cá, olha. Olha lá, já vem com o configuration. Olha lá, fica assim. VRTOS. Está vendo? Aqui tem um erro aqui de operação, porque tem uma coisa de prioridade do Cube, do FreeRTOS, mas os parâmetros do FreeRTOS você já pode acertar ali dentro, tá? E aí eu configuro tudo o que eu preciso configurar aqui para ser gerado o código. Então, eu tenho que ter ideia de como funciona e tudo mais para a gente... Então, o CMC é uma ferramenta poderosa aí para a gente trabalhar. Ela agiliza muita coisa, agiliza muita ação aí que a gente poderia ter. Enfim. Tem mais alguma coisa aqui? Não, só isso. Acabou aqui. Então, obrigado pela atenção, desculpa pelo atraso. No fundo, eu estava vendo o Márcio, eu estava vendo que estava devagar, mas... É de propósito, porque ele sabe fazer isso bem, ele é muito didático nisso. Se fosse comigo aquele negócio lá, vocês tinham comido poeira, porque eu ia ficar lá... Ah, 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 ah. Compilou, não compilou, não, não, vai para o próprio. Vocês desculpem também. Então, eu acho que a velocidade foi boa para vocês terem um sentimento melhor da ferramenta, tá? Do que se fosse muito rápido, você ia sair daqui com aquela impressão, pô, não aprendi a fazer nada. Não, pelo menos eu tenho certeza que você sabe usar interrupção e piscar um LED. Vocês vão repetir isso em casa e vai dar certo, tá? Agora, o que eu fiz aqui, duvido, não é tão simples assim e tem um monte de coisa envolvida. Então, não acho que chegou a ser um problema com atraso, não. Aí a gente conversa depois com mais tempo, tá? E assim, ó, tem vários exemplos na internet, certo? Mas assim, os exemplos requerem que vocês estudem manual, data sheeting, o que vocês estão usando. Não é o esquema do Arduino, né? Arduino.cc tem um monte de coisa. Não, aqui é diferente. A gente tem que pensar no projeto, né? Então, são coisas aí que vocês têm que tomar em consideração, tá? Beleza, vamos almoçar 1h35, cara. Nossa. Gente, obrigado, viu, pela participação de vocês. Valeu. Desculpe alguma coisa.